Bom, a minha palestra de hoje, ela vai tratar um pouco sobre como a nossa sociedade, ela produziu uma série de riscos que ela não tem condições ainda de auferir o tamanho desses riscos ou o grau de periculosidade deles e a necessidade de você criar formas de gerí-los. Então o que acontece nesse cenário onde a gente tem uma série de riscos que são ainda incertos, que a gente não sabe a capacidade de dano que eles têm, a gente tem que ter um levantamento de estudos, mas ao mesmo tempo a gente tem que evitar que aqueles riscos que a gente já conhece possam ser evitados. E aí quando a gente pega a história da Baixada Santista, ele é um local que tem um histórico de passivos ambientais que foram causados por um processo de desenvolvimento que se deu alheio completamente às suas consequências e isso gerou já um passivo ambiental que inviabiliza inclusive o uso de determinadas áreas, que a gente tem vários problemas de áreas contaminadas, mangue contaminado, poluição de águas, toda uma flora e fauna que foi danificada por conta dessas infraestruturas e agora a gente precisaria de uma nova história. Muito foi feito, então a gente saiu de um Cubatão que era conhecido como Vale da Morte para um exemplo de restauração ambiental, mas ainda muito resta a fazer. Nós temos um quadro de uma média de três acidentes de grandes proporções desde 2014, que eu fiz todo um mapeamento entre incêndios em terminais de açúcar, entre o da outra cargo, entre a carbofrio, entre o problema dos cilindros que não ocasionou um acidente propriamente, mas ainda assim havia um risco de acidente que no final se tomou aí uma solução que se julgou a melhor possível, mas de uma forma extremamente rápida e sem um debate social que gerou uma controvérsia que poderia ter sido evitada. Então esse contexto todo mostra a importância de se criar uma cultura de prevenção na região. E principalmente quando a gente analisa que o parque industrial que essa região possui é um parque industrial já antigo e que, portanto, à medida que essa infraestrutura vai envelhecendo, o risco de ocorrer algum tipo de dano aumenta. Então, assim, nesse contexto seria interessante empoderar a sociedade da forma de dizer o que as autoridades públicas estão fazendo para prevenir danos, o que os empreendedores estão fazendo para evitar esses danos. Bom, o compliance ambiental e a questão da responsabilidade social e empresarial é hoje um assunto de extrema relevância, mesmo porque o mercado brasileiro é composto mais de 99% do mercado econômico, feito por empresas, com empresas atuantes. E hoje a gestão ambiental demanda uma união, não só da sociedade, como de todos os atores e setores que, de alguma maneira, têm relação à decisão em nível vertical. Sendo assim, a gente consegue hoje transformar um problema comum, tal qual os problemas ambientais e as questões de recursos ambientais, também por uma geração e por uma gestão que não passa somente pelo Estado ou pela mão dos governos. E falar disso hoje é mais do que essencial, é uma questão de utilidade. O que nós tentaremos discutir aqui hoje é falar da necessidade de trabalhar com os problemas que envolvem o meio ambiente de uma forma mais preventiva, buscando uma gestão que possa privilegiar o diálogo, que possa trazer soluções mais rápidas para as questões que envolvem o meio ambiente. E principalmente focando na parte da própria gestão administrativa das empresas, porque muitas vezes as empresas não valorizam essa possibilidade de atuar preventivamente. E tanto as colegas vão falar um pouquinho aí de complácio, falar da questão do direito ambiental, e eu venho para trazer a questão da mediação como uma ferramenta de resolução de conflitos e até mesmo de prevenção de conflitos, que pode ser também utilizada pelas empresas. Só que primeiro há necessidade de um conhecimento por parte da sociedade desses novos instrumentos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, falar um pouquinho sobre o assunto, para que a comunidade jurídica também se apodere desse conhecimento, porque são todos assuntos novos, relativamente novos, para que isso possa ganhar efeito na prática jurídica e social. Legenda Adriana Zanotto